E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom? Hoje eu vou mostrar uma coisa bem legal que vai acontecer com o TC Ou não legal, não sei, eu ainda tô confuso o que pode acontecer ou o que não pode acontecer Que é que vai ter loot box Vai ter realmente uma loot box no TC Eu vi um vídeo no canal do Gringo Que ele tava mostrando literalmente loot box no TC, cara Era literalmente ele rodando e vindo um monte de itens E tipo, não era pouco item não, era praticamente todos os itens Eu vou botar aqui no final do vídeo listando todos os itens E como é que é, falando também, né Que é tipo, você vai pegar tal moeda Que ele não falou exatamente qual moeda é Ele falou que vai ser uma nova moeda que vai ter no jogo Que você vai poder fazer missões específicas que ele falou Mas só que ele não mostrou nenhuma missão nem nada do tipo Eu acho que ele tava com uma DM porque ele abriu muito item Tipo, você podia abrir uma caixa de uma ou uma caixa de dez E custava mais ou menos 1600 dessa moeda nova aí Eu queria muito que eles usassem a moeda do TC já Porque pelo menos eu, eu tenho muito dinheiro no TC Vocês podem ver no vídeo aí que eu tenho 43 bilhões Enquanto eu tomo um infinito na cara do Goji aí Eu tava de bônus servo e o Goji meteu um infinito aí Todo lascado e me matou umas 30 vezes Mas voltando pro vídeo Eu queria que eles usassem as moedas Tipo, ou eles vão fazer missões Igual outros jogos como Scriber Toilet, Defense, se vocês não conhecem Tem aquele jogo de anime também que eu não vou saber falar o nome Mas eu acho que você deve saber que tinha um jogo de anime Que você podia rodar caixas e tentar pegar um personagem anime mítico Que era mais ou menos o G5, o Goji Ou esses bichos aí que eram os mais fortes dos animes praticamente Aí você tinha que rodar e vir umas caixas míticas, uns épicos e lendários É tipo isso que vai acontecer Então vai virar tipo um loot box, tipo um Genshin Impact da vida Então vai ter que fazer umas missões, eu acho, diárias Ou fazer também login diário Eu não entendi muito bem o que vai ser Porque ele só botou escrito lá que vai ter missões Que você vai conseguir a moeda Então eu tô chutando o que pode ser aqui E também outra coisa que vai ter É que além dessas caixas Você vai poder abrir Você vai ter tipo um upgrade, como pode se dizer Se você abrir muito dessas caixas Ou fazer muitas missões Eu não entendi muito bem lá Você vai ter tipo uma parte 2 Que você, sei lá, vamos dizer que Pra ganhar o épico Você ia ter uns 10% Só que agora como você já fez muitas missões Ou fez, abriu muitas caixas Não dá pra saber o Tomei Você vai ter o level 2 Que vai ser 15% agora E eu vou botar na tela aí pra vocês agora Conto o que pode vir nas caixas E cada raridade Que é comum, raro, épico, lendário e mítico Primeiro é o comum O comum a chance de vir é 73% e 48% de chance Então tem uma porcentagem a mais ali Pode vir chest, dark chest, light chest Drip chest, nightmare cup Undertale chest, paper Aquele king lá que subvoca E o universe chest São até que bons Comparados assim O que você pode pegar O nightmare cup e o universe chest É bom pra tentar farbar Algumas coisas tipo o olho do gojo agora Agora falando sobre o segundo Que é o raro Que é 12% de chance E tem bastante item Não vou falar todos os itens Mas o que mais me interessou ali Foi os fragmentos do Sukuna Que aparentemente vai virar lixo agora Todo mundo vai ter E as flores também E uma coisa das flores É que talvez Essas flores voltem pra ser Um novo evento Como aquele Runes lá Runes Eu não sei como é que fala Aquele bicho lá do gigante Que tem Tem uns olhos Talvez seja usado pra fazer ele De novo O terceiro são os épicos Os épicos também são bem interessantes Que é praticamente O que eu tô mais tentando pegar Que é As partes do Lord Darkness E do Lord World Então você vai ter 7% de chance De rodar E vir Essas partes aí Também vai vir A Mysterious Door A alma do Azriel E também Alguma Esmeralda do Caos Então vai ficar bem Top esse aí De épico O épico pra mim Já é um dos melhores E o quarto Que é o lendário O lendário Eu gostei Mas tem umas coisas ali Que eu acho que Talvez vai ficar muito bom Que é tipo Skin Coop Pô Skin Coop Eu farmando ali Umas 4 horas Porque sou viciado Eu já pego uns 15 Ali o Holy Coop Também Todo mundo tem Multiversal Coop Até que vai Mas o Home Universal Chest É muito bom E Machado Misturoso Também não tem dia Eu acho que talvez Alguma utilidade Muito boa Pra esses itens Porque não tem explicação Não Ter no lendário Alguns itens Bem lixão E o último Que é o Mítico Que tem Os itens que eu não faço ideia Tirando o Home Universal Coop Cara Tem dois itens que eu não faço ideia Qual seja Eu acho que vai ser Uns itens novos E até o vídeo do gringo Ele falou que o Mítico Tem um item novo Lá Que eu acho que é Pra pegar aquele Bicho dos olhos Lá Que é o Ruvas Não sei como é Que fala o nome dele Mas é isso Obrigado pra assistir aí Eu não sei se Vai realmente vir Esse bagulho pro jogo Porque até agora Ele não fala nada Do update Eu só vi isso no vídeo Do gringo E era real Porque o cara Tava no jogo Fazendo isso Então tomara que Atualize aí Fique bem legal Essa atualização Vai virar um lootbox Grandão Então vocês podem comentar Sobre essa nova atualização Aí